Beleza, e a dança do pinguim? Ok Então vamos cantar mais uma, pessoal? Bora! Tá todo mundo preparado? Tem um tal de homenzinho torto? Eu acho que todo mundo gosta de cantar Pode ser? Pode? O que aconteceu com esse homenzinho que era torto? Ele encontrou o que? A minha filha! Aposceu o que com ele? Ele ficou reto Ah, por que ele ficou reto? Ele encontrou a Jesus! Porque ele encontrou a Bíblia! A Bíblia! E a Bíblia é um livro muito especial! Quem tem uma Bíblia aqui, levanta a mão! E quem gosta de ler a Bíblia, levante as duas! E quem não sabe ler ainda, tem que pedir o papai e a mamãe pra ler, não é verdade? Tem tanta história aqui! Eu amo, amo ler a Bíblia! Ai, é muito bom! Tem muita história linda! Fala dos milagres de Jesus! Quem ama Jesus aqui, levante a mão! Quem é que pode me falar uma história que já leu na Bíblia, que já ouviu da Bíblia? Quem pode? Que história que você conhece? Provérbios! Ah, você conhece o livro de Provérbios? É muito legal! É um livro que nos ensina a ser uma pessoa muito sábia, né? Você, uma história! Uma história! Eu quero uma história! Quem conhece a história da Bíblia? É a história de Noé! Uma outra história! Quem já viu uma outra história da Bíblia? Quem pode terminar pra mim? Ai, eu já ouviu a história aqui! Quem pode? Eu já ouviu a história de Noé! A história de Noé, o que? Aquele que fez uma arca bem grande, não é muito difícil! Me chumpre, me chumpre! Eu quero uma história de Noé! A história de Noé, o que? Quem é que é o Samuel? Quem é o pior agora de Deus? Assim, ó! Samuel! Samuel! O que mais, gente? O que mais? Quantas outras histórias existen na Bíblia? Quem pode me falar mais uma? Eu já ouviu a história de Noé! A história de Moisés que era um bebezinho colocado num cestinho E foi o que gente? Moisés foi o que? Foi o que conduziu o povo Ele retomou o povo do Egito, não foi? Foi isso? Foi? Aí que ele abriu uma coberta Foi isso? Todo mundo passou O que mais? Quantas outras histórias? Mais uma pra gente contar Daniel na copa dos leões Daniel na copa dos leões Como é que faz um leão, pessoal? Não, esse leão ainda tá bonzinho Acho que esse leão tava com muita fome Como é que faz um leão com fome? E aí o que que aconteceu? Daniel foi com medo pelos leões Não Não Deus não deixou Daniel ser comido pelos leões Foi isso? Não Não Sério? Aqueles leões famintos Não encostaram um dentinho em José Foi verdade isso? Sim Sim ou não? Sim E quem é que protegeu e guardou José? Daniel, pessoal, quem? Daniel Quem foi que protegeu Daniel? Lá na copa dos leões com um monte de leão faminto Como é que foi o leão faminto? Não Viu o leão faminto? Não Não Quem foi que protegeu Daniel? Não Quem foi? Não E esse mesmo Deus, esse mesmo Jesus protege a gente hoje? Sim Sim ou não? Sim Sim Então fala pro teu amigo aí, ó Você sabia? Sim Que Jesus guarda você? Sim Que Jesus protege você? Sim Ele cuida de você? Sim Sabia disso? Sim É, todos os dias, até quando a gente tá dormindo Você ronca quando você dorme? Sim O papai ronca? Sim A mamãe ronca? Sim Só o papai? Sim Você é o ronca? Sim Será que tu não ronca? Tu já, tu não consegue ver quando você tá dormindo A gente tá dormindo, tu não caiu aqui na hora Bom, de qualquer maneira, quando a gente tá dormindo Sabe quem é que guarda a gente e protege a gente também? Deus 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 Jesus E esse Jesus tá onde, gente? No seu coração? Tá? Fica guardadinho aqui Sério? Então, bora agradecer a Jesus pela proteção dele Vamos aplaudir bem forte a Jesus Vamos fazer isso Vem amar, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Ó, já que a gente falou sobre a importância da Bíblia Esse homenzinho que era torto encontrou a Bíblia Encontrou Jesus e Jesus consertou a vida dele toda Jesus pode consertar a nossa vida, sim ou não? Sim Sim ou não? Sim Então, agora, cantar com muita animação Eu também vi o filme, eu tava com aёнka da Bíblia Isso Assim, como eu ensino? Morava numa casa em outra, andava no caminho A vida era doce, um dia morreu e se encontrou A vida me encontrou, e tudo que era pouco Jesus me direitou, a vida me encontrou Morava numa casa em outra, andava no caminho A vida era doce, um dia morreu e se encontrou A vida me encontrou, e tudo que era pouco Jesus me direitou, a vida me encontrou I으로 comérgico Morava numa casa em outra, andava no caminho A vida é a dor, de um ventinho um pouco A vida encontrou, que sujeira a morte Percebe em ti e com a vida A vida é a dor, de um ventinho e mora na barra roda Amarmos a liberdade, só de dar a dor A vida é a dor, de um ventinho um pouco A vida encontrou, que sujeira a morte Percebe em ti e com a vida A dor, de um ventinho um pouco A vida en ti e com a vida Por alto na matada Coordinamento Cantaba a如何 encerrando O preservaraugem alta A combinar a dor, de um ventinho e ferro A vida é a dor, de um ventinho um pouco Olha a palavra que eu não vou Jesus é direito Eu não vou bater o meu filho Morava numa casa soca Andava no caminho Soxigar era para O Senhor ensinou todo A Bíblia é por mim E tudo o que era a morte Jesus é direito Eu não vou bater o meu filho 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL